Hoje iremos contar um das várias histórias da orixá Oxum. O título da história de hoje é Aprendendo a Desvendar os Búzios. Oxum sendo uma moça muito curiosa, filha de Oxalá, que tinha uma forte preferência pelo pai que sempre fazia tudo o que ela desejava. Oxalá, pai de Oxum, era muito sábio e quando possuía algum questionamento ele cuidadosamente consultava Ifá, deus da adivinhação, para que ele auxiliasse no prosseguir do destino. Por sua vez Oxum a acompanhar queria saber também como desvendar o oráculo. Mas muitas foram as vezes que Ifá dizia a Oxum para que perguntasse a Exu suas dúvidas, pois ele possuía o dom de ver o destino através dos Búzios. Curiosa e intrigada com essa questão a orixá Oxum pediu ao pai que a permitisse enxergar o futuro, mas Oxalá de prontidão explicou que somente Ifá teria o dom de ler e interpretar os Búzios. Oxum, a filha de Oxalá, não se deu por satisfeita e foi diretamente a Exu pedir para que ele a ensinasse, pois ela sabia que ele conhecia o segredo de Ifá. Obviamente Exu recusou-se. Foi então que ela decidiu partir para a floresta e pediu para que as feiticeiras Yami Oroksonga a ensinassem. Mas o que Oxum não sabia é que as feiticeiras desejavam pegar Exu em uma brincadeira. As Yami ensinaram-lhe uma magia e pediram para que sempre que ela fizesse esse feitiço que ela lhes prestasse uma oferenda. E então Oxum com as mãos cheias de um pó brilhante foi até Exu e pediu para que ele adivinhasse o que tinha em suas mãos. Quando Exu chegou perto e fixou o olhar Oxum soprou o pó no rosto dele deixando-o temporariamente cego. E então Exu ficou preocupado com os Búzios e pediu para que ela, que fingia preocupação, o auxiliasse. E então, pouco a pouco, ele foi respondendo os questionamentos do Oxum para que ele pudesse compor o jogo novamente. E todos os Odos passaram a ficar conhecidos por Oxum. Ao retornar ao reino do pai Oxalá, Oxum contou ao seu pai o que havia acabado de fazer. E Fah, admirado por sua coragem, presenteou-a com a mão de jogo e disse que ela seria regente do oráculo junto com Exu. Foi então que Oxalá perguntou para a filha o motivo daquilo tudo. A orixá, com toda a sua doçura, disse que fez tudo isso por amor a ele. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Deixem aqui embaixo seus comentários e não esqueça de deixar seu like. E aí Tchau.